Ok, então na última aula a gente falou sobre Subject Pronouns, a gente viu que eles fazem parte da construção Subject-Verb-Object, onde Subject é o agente, a pessoa que age, a pessoa ou a coisa que age, Verb é a ação e Object é o objeto, aquilo que sofre a ação. Eu dei o exemplo da frase He loves her, o He é quem faz ação, a ação é love, amar, e quem sofre a ação é ela, her. Então hoje a gente vai ver esse object, o que é. Quando eu estava falando sobre Subject, eu peguei e coloquei, deixa eu voltar aqui, eu peguei e coloquei lá I e traduzi para vocês, eu, you, você. Bem, dessa vez eu não vou fazer isso e eu vou explicar porquê. Deem uma olhada nisso. Esse é um artigo do Wikipedia explicando como é que se usa o Caso Oblíquo. Caso Oblíquo em português a gente tem Caso Oblíquo para Objeto Direto, Forma Dativa, Objeto Indireto, Comitativo. É, a gente não quer passar por isso, não por agora. O inglês é bem mais simples, então vamos ficar com o inglês. Ok, os objetos, os Object Pronouns são Então, me, you, him, her, it, us, you, them. E eles se relacionam com o Subject Pronouns dessa forma. O me se relaciona com I, you com you, him com he, her com she, it com it, us com we. You com you e them com they. Então, deixa eu dar um exemplo. I love her. Eu amo ela. Eu a amo. Ok. Eu posso trocar, então, aqui, no lugar de I, quem faz essa ação. Eu posso falar He loves her. Ele a ama. They love her. Eles a amam. E aqui eu estou trocando, então, por outros Subject Pronouns. E do outro lado da equação, quem sofre, o her, eu posso trocar também. Então, I love her. I love him. Eu amo ele. I love them. Eu amo eles. I love you. Eu te amo. Eu amo você. Ok. Então, por enquanto, eu vou ficar por aqui. Claro que tem mais algumas considerações que eu poderia fazer, mas isso vai ficar pro futuro. Ok. Agora. Eu vou ficar feliz. Ou seja. Obrigado.